Fala, torcedor Santástico. Ótimo dia aí a todos vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal HB Santos TV. Eu sou Henrique Baltazar, mais conhecido aí como HB. Sou estudante de jornalismo, torcedor do Peixão. Estou aqui para falar sobre duas situações. Vou falar sobre a situação do Pereira, né? Essa insistência do Santos em tentar contratar o meio atacante. E vou falar também sobre a situação do Soteldo, né? Ele que ficou fora aí do último jogo contra o Atlético Mineiro, né? Por conta de uma contusão no seu tornozelo. E vamos falar sobre isso agora mesmo aqui no canal HB Santos TV. Após o recadinho do nosso anunciante, são apenas 10 segundos. Fique ligado. Jogos ao vivo. Melhores cotações. Saque rápido via PIX. Pague bet. Acertou. Tá pago. Se você ainda não se cadastrou na Pagbet, se cadastre agora mesmo através do link que está na descrição do nosso vídeo. Em menos de um minuto você consegue se cadastrar sem necessidade de você fazer verificação dos seus documentos. Basta apenas ser maior de 18 anos, tá pessoal? Aqui na Pagbet você faz saques rápidos via PIX e aposta com responsabilidade sem utilizar dinheiro comprometido. Então não perca tempo. Se cadastre agora mesmo. Faz a sua fézinha. Hoje tem jogo da Copa do Brasil. Vai apostar no São Paulo. Em quem você vai apostar? Tem jogo da Libertadores, né? Pessoal também, rolando. Então faz a sua fézinha através da Pagbet. Link na descrição e bora falar do peixão. Até combinou, né? Bom, pessoal, seguinte. Antes de falar da situação do Pereira, eu gostaria de falar um pouco aí da situação do Soteudo, né? Ontem nós fizemos um debate aqui, o Rui, Pardal, eu, o Eugênio, né? Que voltou novamente ontem, né? Vocês estavam com saudade do Eugênio. Eugênio voltou ontem, né? A falar um pouco do Santos, né? O Eugênio acredito que ficou longe aí pro bem da sua saúde mental, né? Mas parece que o Santos começou a melhorar, pelo menos o futebol do Santos melhorou, mas o Santos ainda continua na mesma posição, né? Ali primeiro na zona de rebaixamento, mas sairemos dessa situação é o que eu acredito, tá, pessoal? Então vou falar aqui da situação do Soteudo antes de falar da situação do Roberto Pereira, tá? Aqui é a opinião, tá, pessoal? O Soteudo sofreu uma lesão um pouco antes da partida contra o Atlético Mineiro, né? Foi um desfalque aí de última hora e agora o jogador está em fase de recuperação, né? O Santos tenta recuperar ele pra ele voltar contra o América Mineiro, tá? E aqui vai a minha opinião e eu acho que é isso que vai acontecer, dificilmente o Soteudo voltará, né? Como pensa aí o nosso DM, dificilmente o Soteudo voltará contra o América Mineiro. E se ele voltar contra o América Mineiro, o risco de que ele sofra uma lesão que dure mais tempo é muito alta, tá, pessoal? Então a expectativa, se você está com expectativa de que o Soteudo vai voltar contra o América Mineiro, de que ele vai fazer tudo aquilo e se ele voltar ele não vai desempenhar um futebol no seu mais alto nível, né? Então, assim, a minha opinião é de que deixa o Soteudo descansar, tá? Eu sei, nós precisamos vencer a todo custo esse jogo contra o América Mineiro, mas esse a todo custo tem que ser repensado porque não vale a pena perder o Soteudo pro próximo jogo contra o Cruzeiro em casa. Então o ideal é recuperar o Soteudo pra que ele possa voltar no jogo contra o Cruzeiro, aqui é opinião, tá? Deixa sua opinião também nos comentários, eu gostaria de saber o que você pensa em relação a isso. Pra mim, o Soteudo não se recupera a tempo do jogo contra o América Mineiro, tá bom? E eu acho até melhor descansar ele 15 dias e eu acho que ele já está pronto aí pro jogo contra o Cruzeiro. Bom, e agora eu vou falar do Roberto Pereira, né? Ontem nós também fizemos um debate aí, né? Em relação a essa situação, essa insistência do Santos em tentar contratar o Roberto Pereira, meio atacante, seu último clube aí foi a Udinese, já está há praticamente três meses, né? Mais ou menos três meses sem atuar pela Udinese ou por qualquer outra equipe, está sem clube, né? E a janela de transferências, né? Tem uma brecha aí, o Santos pode contratar até o dia 15, tá? Ontem eu fiz uma colocação em relação à posição, né? Eu falei que o Luiz Gustavo deveria ser o alvo da nossa diretoria simplesmente porque está livre no mercado e é um jogador que pode atuar em duas ou pelo menos três posições. Ele pode atuar como volante, como camisa 5, que é a dele, ele pode atuar como um 8, tá? E pode atuar também como zagueiro, tá? E pra mim fez muita falta um zagueiro do naipe, do Luiz Gustavo, no último jogo contra o Atlético Mineiro, tá, pessoal? Então a minha opinião é que o Santos desista de uma vez, largue mão de uma vez, né? Exponha isso na mídia. Não queremos mais o Roberto Pereira, né? Apesar de ser um bom jogador, a cada dia que se passa, o Santos recebe um não desse jogador, né? Porque a proposta já foi feita, a proposta já está em cima da mesa dos seus representantes, do jogador, e se ele visse essa proposta como boa, ele já teria aceitado, tá? E a cada dia que passa, é um não que ele dá pro torcedor, é um não que ele dá pro Santos, é um não que ele dá pra nossa diretoria. Então acho que deveriam desistir desse jogador imediatamente, porque se o Santos concretizar a contratação dele, ele já chegaria com uma certa reprovação por parte de alguns torcedores, tá? Nós vemos aí nas coletivas de apresentação de alguns jogadores, os jogadores falando ultimamente, quando eu fiquei sabendo que a proposta, o próprio Basso, né? Falou isso na sua coletiva de apresentação. Quando eu fiquei sabendo da proposta do Santos, eu dei um sim, um sim, perdão, imediatamente, porque se tratava do Santos, né? Será que o Roberto Pereira vai poder falar isso? Não vai, cara, né? Ele vai dar uma desculpa, vai falar que muitas propostas surgiram, nós sabemos que não, até agora ele não recebeu uma proposta maior que a proposta do Santos, o que ele tá analisando agora, no momento, é apenas o local onde ele vai jogar, se é na Europa, se é na América do Sul, se é na África, sei lá onde, né? Então, o que ele tá analisando, a proposta do Santos, por enquanto, foi a melhor, pessoal. E ele tá analisando pra onde ele quer ir. Esse é o problema. Cara, se surgisse uma proposta dessa pra mim, mesmo tendo jogado na Juventus, na Udinese, seja lá onde for, Santos, cara, é o Santos ou Pereira, não sei se você conhece a história, não sei se você estuda a história do futebol, é o Santos, cara. Mas tudo bem, eu desistiria desse atleta e focaria, né, as minhas forças, eu apontaria para outro horizonte, tá? Na sua opinião, torcedor, o Santos deveria desistir imediatamente desse jogador ou deveria persistir? Deixa nos comentários, tá bom? À noite nós estaremos aqui de volta pra falar um pouco mais aí do nosso Santos, né? Próximo jogo contra o América Mineiro, expectativa de vitória é muito grande e vamos que vamos, o Santos vai sair dessa situação, tá bom, torcedor? Aquele abraço no coração de todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau.